Olá, pessoas lindas, maravilhosas! Tudo bem com vocês? Gente, isso que eu vou fazer, vai fazer qualquer pessoa mudar assim, ó. Mudar totalmente com você, tá? A pessoa vai ficar um doce, um amor, seja pra homem, seja o seu chefe, tá? Seja quem for, a pessoa vai viver babando atrás de você. Certo? Então, eu peço a você, só faça, só faça porque você vai ver a virada de chave que vai dar na tua vida, tá? Tanto pro amor, quanto pra o trabalho, certo? Faz qualquer um voltar. Ó, você vai pegar um copo de cachaça e vai colocar ele no chão, fora de casa, certo? Você fez isso, colocou em volta aqui, você vai fazer um círculo de cachaça. Antes, você vai dizer, saravassa o Zé Pilintra. Amoleça o coração de fulano, faça com que ele venha atrás de mim, que ele grude, que ele me trate bem, com carinho. E aí, você faz os seus pedidos, certo? Certo? Jogando a cachaça aqui em volta, certo? O que é que você vai fazer? Aí, você vai falar, ó, tô entregando a você uma oferenda, tá? Um agrado. Isso aqui é um agrado. Você vai pegar a vela e vai colocar o nome completo da pessoa. Ah, mas eu não sei o nome completo do seu chefe. Você vai ter que descobrir, tá? Porque só vai funcionar se você souber o nome completo da pessoa amada, tá? Então, você vai acender essa vela aqui, ó, fora do círculo, tá? Fora do círculo aqui. E vai entregar ao seu Zé Pilintra. Lembra, temos aqueles trabalhos, tá? Pra acabar com a sua dor, o seu sofrimento. São trabalhos espirituais, tá, gente? Não é simpatia, é um trabalho que é uma amarração definitiva e nada vai separar vocês. É aquela separação definitiva que nada vai fazer com que eles voltem. Pode ser um adoçamento ou um brochamento, tá? O trabalho, ele custa 50 reais. É um trabalho coletivo, certo? Melhor de tudo, a gente manda o vídeo do teu trabalho pra garantir. E aqui embaixo tá o WhatsApp. Então, é promoção. Corre e garanta tua vaga, certo? Pronto, gente. Quando acabar isso aqui, quando a vela acabar de queimar, tá? Você vai retirar. Seu Zé Pilintra já usou a cachaçinha dele. E você vai jogar isso aqui na pia, tá? E pronto, tá feito. Só esperar. Tchau, tchau.